O jacaré tá chegando, mexe assim ó, mexe assim ó, mexe assim ó, ó o braço, devagar essa parte é mais lenta, mais lenta aqui ó, ó ó, aí a gente vai acelerar já já, ó, solta, 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 solta. O jacaré foi passear pela louva, foi por ali, foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por aqui, ele parou, olhou, presta atenção, viu um peixinho, abriu a boca aí